Música Oi pessoal, eu sou Laura Perginha, coreógrafa da Margaridas Companhia de Dança É uma companhia que nasceu aqui na Rua da Cultura, na 406 Norte E em 2005 nós fizemos um espetáculo chamado Campo de Flores Que é sobre vida e obra do Carlos Dumont de Andrade E a gente aceitou com muito carinho e prazer o convite da Livra de Servinho Para fazer um pocket show desse espetáculo Que vai acontecer no dia D, que é o dia do Drummond, dia 31 de outubro, a partir das 19h Então é nós, a Companhia Margaridas e mais outros artistas Que vai fazer um evento muito lindo, muito instigante E ao mesmo tempo prazeroso Venham todos Música